Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu passei um tempinho sem gravar vídeo com voz, né? Mas tô de volta, né? Graças a Deus. Pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Neide, né? Seja bem-vinda ao meu canal. E pra vocês que já me conhecem, meu muito obrigado por todos os inscritos, pelos likes que vocês dão. Pelos comentários, né? Fico muito feliz. Então, o vídeo de hoje é bem simples, facinho e econômico, né? Esse é o meu objetivo, né? Fazer pintura sem gastar muito. Então, eu adiantei aqui o vídeo, né? Passei o desenho pro tecido. E eu vou estar mostrando a vocês como fazer essa pintura de um jeitinho muito fácil. Fica linda porque a tinta já tá misturada com o glitter, então dá um brilho excelente. E esse é o meu jeito de ensinar a vocês como fazer pintura em tecido sem precisar gastar tanto dinheiro, tanta tinta, né? Com apenas uma cor, você consegue fazer desenhos fantásticos. Fica muito bonito. E essa borboleta aqui é muito simples de pintar. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal, claro. É deixar o seu like, é super importante pra mim. E vamos pro passo a passo. Então, eu vou estar usando esse pincel aqui. Que é o básico, é o 8. É que apagou já, mas é o 8. E a tinta de tecido, né? Azul. E aí, gente, olha, já vou mostrar pra vocês. Já vem misturada com o glitter. Você põe o glitter, mistura com a tinta, que aí ela não sai, ela não larga. Então, pode pintar tranquila que não vai sair do tecido. Então, vamos lá. Eu vou estar começando aqui, ó. Você faz o contorno. Tá, gente? E aí, deixem a tinta bem diluída correr no tecido. E aqui, olha, eu tô pintando uma asinha da borboleta. E aí, você faz esse contorno. E aí, você puxa aqui pra dentro. Gente, super simples, econômica demais. Então, eu vou estar trazendo mais vídeo com essa nova técnica, né? Porque eu achei excelente. Acho que eu dividi aqui pra fazer o corpinho. Achei excelente a ideia e eu acredito que você aí que faz pintura sabe quanto que a tinta tá cara. E aí, às vezes, a gente faz um trabalho super cheio de detalhes. Mas aí, quando a gente vai falar o preço, as clientes falam, nossa, como é caro. Mas aí, você tem que valorizar o seu trabalho, né? E, sendo assim, eu desenvolvi essa técnica aqui de pintura sem precisar agachar tanta tinta, né? Porque, de qualquer maneira, vai ficar um trabalho excelente. E você vai economizar, claro. Quanto mais você economizar, mais lucro você tem. E esse é o meu objetivo, né? É ensinar a fazer essas pinturas fáceis, rápidas, né? Que é pra não tomar tanto tempo. E econômica. Então, gente, ó, você vai fazendo contorno. Isso serve pra qualquer um desenho, né? Que você vai tá fazendo, você investe no contorno. E depois, você só faz o detalhe. Então, olha, essa usinha aqui, eu vou tá dividindo ela aqui. Até o finalzinho. Então, você vem com essa outra aqui. Essa aqui. E puxa até aqui. E aí, você vai puxando sempre aqui pro meio. Aqui, você fecha mais um. Olha que simplicidade. Muito fácil. Pode carregar bem com a cor aqui no começo. E agora, você vai colocar mais uma. Fazinha aqui. E aí, puxa tudo pra cá. Pro meio do desenho. Pro meio do desenho. Do desenho. Prontinho. Agora, eu vou dar uma puxadinha aqui. Não tem problema se você quiser fazer o contorno e depois você fazer essa puxada com o pincel. Não faz mal. Não faz mal. Vai dar tudo certo. Então, gente. É muito facinho. Qualquer uma pessoa pode tá pintando. E aí, eu vou tá fazendo essa parte aqui. E aí, você puxa. Até aqui o final. Agora, vamos fazer esse aqui. E aí, você só acompanha o contorno aqui. E aí, você vem puxando tudo aqui pra dentro. Certo? Agora, vamos tá fazendo esse aqui. Olha, gente. Eu fiz um desenho e aí eu gostei. Então, eu pensei, vou ensinar o pessoal a tá fazendo essa pintura. Porque é muito simples. Então, gente. Eu andei só fazendo vídeo sem voz. Mas agora eu tô de volta. E eu espero que vocês gostem. Das novas pinturas que eu vou tá fazendo. Então, aqui eu tenho uma divisãozinha. E agora eu vou tá fazendo o corpinho da borboleta. Esse desenho é super fácil de fazer. Você pode tá pegando mesmo pela internet o gráfico, né? Porque eu não tenho os gráficos. Então, eu pego da internet e vou fazendo. Agora eu vou tá fazendo aqui as anteninhas. Esse pincelzinho aqui, o zero. Fazer mais uma anteninha. E agora eu vou tá fazendo as patinhas dela aqui. Super fácil. Mais duas patinhas aqui. E agora a gente faz umas bolinhas aqui. Que é os pezinhos dela. Agora eu vou tá fazendo o olhinho. E vou tá dando aqui um... Só um realce aqui com o branco. Você faz esse movimento aqui e puxa pra cá. Aqui eu vou pôr só um pouquinho. E aqui dá uma clareada. E aí eu sei se esfuma. Vai pra ficar esse azul mais claro. Esse aqui você dá só uma clareada. Se quiser pode passar um pouquinho do azul mais em cima. Pra não ficar tão claro. E aí eu vou tá dando um contorno aqui, ó. Porque ficou meio apagado. Puxa mais um pouquinho. Aqui eu vou tá colocando um pouquinho do azul mais. Então, você vai fazendo o seu desenho do seu jeito. Agora eu vou tá fazendo aqui uns... Vou usar o risquinho aqui só pra dar um... Um charme. Pronto, gente. E aí tá o nosso desenho, como eu prometi. Rápido, fácil, econômico. Gente, não desista, né? Se você tá aprendendo a pintar agora. Não é fácil pra quem tá aprendendo. Mas se a gente não insistir, não persistir. A gente não consegue. Então, vai fazer uma vez. Vai ficar feinho. Faz de novo. Faz de novo. E faz de novo. Porque a insistência leva à perfeição. E eu fico muito feliz, né? Por poder tá ensinando um pouquinho do que eu sei pra vocês. Porque um dia eu quis aprender, né? E eu tentei e eu consegui. Eu espero que vocês consigam também. Esse é o meu objetivo. Fazer com que as pessoas aprendam. Ah, tá fazendo alguma coisa. Tem dom, tem jeito. Ninguém tem, né? A gente aprende conforme o interesse e o passar do tempo. Por quê? Uma vez que você aprende a fazer um pano de prato, um caminho de mesa pintado, você pode tá vendendo, pode tá dando de presente pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua filha. E tudo isso é muito gratificante quando a gente vê que foi você mesmo, com as suas mãos, que produziu. Então, Deus nos deu a capacidade de aprender qualquer coisa. Basta a gente insistir. Então, eu vou ficar muito feliz se alguém falar pra mim, olha, eu tô aprendendo, eu aprendi. Esse é o meu objetivo sempre. Então, eu tô de volta, tô muito feliz, eu espero que vocês me acompanhem sempre, compartilhem com outras pessoas que têm interesse em aprender e foco sempre que a gente consegue. Eu espero ver vocês no próximo vídeo, foi um prazer enorme estar voltando. Tô muito feliz mesmo. Beijos, até o próximo. Tchau.